Já farei que vou! Já farei que vou! Fiquei que esse dia é torta demorado não, viu? Boca aberta! Bom dia! Cadê ele? Tá aqui demorado! Aqui ó! Aberto! Coisa de cu! Quem é o bocabelo? Pedrinho! Fica falando as negras no meu ouvido! Janjola! Janjolão! Não pode, Pedrinho! Tá ligado? Tá tirando o Pedrinho? Encosta não! Que? Encosta não! Olha que pedra bonitinha! Aqui ó! Olha que bonitinha essa pedra! Vamos brincar de carrinho! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!